Manhã de feriado em Blumenau com tempo nublado, clima ideal para ficar em casa e descansar. Mas a época de festa e a Oktoberfest altera a paisagem. Depois de muita folia, a turma de cariocas fez da calçada uma confortável cama coletiva. Os boêmios mais tradicionais preferiram dormir no balcão do bar. E nem todo festeiro está dormindo. Essa turma não sai da frente dos pavilhões da Proeb. No outro bar, a galera ainda tem disposição para um animado pagode. Enquanto isso, tem mais gente chegando para a festa que continua até o dia 23 de outubro.